Tinga, a Polícia Militar prendeu três após tentarem uma fuga em duas motocicletas. Uma operação policial que resultou em uma apreensão de arma de fogo. Nesse caso, do bairro Bom Jardim, houve desobediência e resistência à prisão. Do trio, dois homens, um de 23 e outro de 27 anos e uma mulher de 22. O patrulhamento de rotina recebeu informações sobre a presença dos ocupantes das motos parados próximos a um estabelecimento comercial. Eles deram de cara com a viatura da PM, que começou uma perseguição. O cerco foi concluído com a prisão, localização de um revólver calibre 32 e uma munição do mesmo calibre. Os dois veículos foram removidos ao pátio credenciado do DETRAN. A ação policial faz parte de uma operação para prevenir e reprimir os...